Abertura B marks the ground The hold of god R It was great for a benef?, Vai entrar na forma de um carro, tem que entrar primeiro, depois do resto do dia Olha o peruco, vai aqui para o peruco, eu sou peru na saudade do rio, eu sou peru na saudade do rio Olha aqui, sozinho aqui, vamos ter a prova Terceiro já não deu, já não deu, terceiro é sempre mesmo Peruca na cola, perdeu, tá aqui, tá aqui Olha que legal, o meu fio também já ganhou, entendeu? Vai dar o fio lá até o final Vai febrando, vai passeando E aí, vai me dar o fio lá até o final E aí, vai me dar o fio lá até o final A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL